Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o meu recheio creme belga, tá? Eu uso muito aqui. Esse creme ele é maravilhoso, tá? Ele combina muito bem com morango e com abacaxi. Ele é muito indicado pra aquele cliente que não gosta de bolo muito enjoativo, sabe? Aquela pessoa que chega em você e fala o que que você tem que é mais suave, não é tão doce, tá? Esse recheio é indicado pra esse tipo de cliente e ele é maravilhoso, gente. Eu amo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo? Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí